Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo. Olá, eu sou Bruna Spijak, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E neste vídeo trago um top super estiloso, feito com fio em canto. Essa peça, ela foi confeccionada a partir do crochê, podendo ser feita sob medida. E o melhor de tudo é que é nível básico, ou seja, super fácil de fazer. Agora, confira a lista de materiais e o passo a passo desse top. Para fazer a peça nos tamanhos P e M, você vai precisar de dois novelos do fio em canto. Para tamanho G, você vai precisar de três novelos do fio em canto. Nesta receita, utilizei a cor 3201, camafel. Além dos novelos, você vai precisar de agulha para crochê número 3,5, agulha de tapeçaria, marcador de pontos, alfinetes, cola adesivo instantâneo, tesoura e fita métrica. Para começar o bojo, eu vou fazer o anel inicial do crochê, que não conta como correntinha. E a partir dele, eu vou tecer o total de quatro correntes. Feito as quatro correntinhas, insiro pegando na primeira e faço ponto baixíssimo. E aqui, nós temos um anel composto por quatro correntes. Agora, eu vou tecer três pontos altos. E pra começar o primeiro ponto, eu faço três correntinhas. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Dou a laçada, insiro pegando dentro do espaço do anel e preencho com mais dois pontos altos. Um e dois. Temos o total de três pontinhos. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, dentro do anel, preencho com mais um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, dou a laçada, dentro do anel, mais um conjunto de três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, insiro pegando na terceira corrente, que eu fiz para iniciar o pontinho alto, e faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos ter como se fosse um triângulo, composto por três conjuntos de três pontos altos, com intervalo de uma corrente. Agora, para a segunda carreira, eu vou tecer três correntinhas pra começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, no ponto ao lado eu faço o próximo pontinho, e no ponto seguinte, mais um pontinho alto. Então, vejam que eu distribuí um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar nesse espaço em que nós temos uma correntinha, eu vou preencher com dois pontos altos, um e dois, uma corrente e mais dois pontinhos altos, um e dois. Então, eu faço o pontinho leque, composto por dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos, dentro desse espaço em que nós tecemos uma correntinha na carreira anterior. Agora, eu vou preencher um pontinho alto para cada ponto de base, então, um, dois e três. Dou a laçada, dentro desse espaço seguinte, faço o pontinho leque. Então, um terço, dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos, um e dois. Feito o pontinho leque, dou a laçada, insiro pegando dentro do pontinho. Agora, vamos fazer um pontinho para cada ponto de base. E faço aqui três pontos altos, distribuindo um ponto para cada ponto. Bom, vejam que aqui nós temos o último intervalo, o último espaço da carreira anterior. Preencho com um ponto leque, dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos, um e dois. Para finalizar a segunda carreira, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Vejam só que nós temos o triângulo bem mais definido na segunda carreira. Finalizada a segunda carreira, vamos para a terceira. Faço o primeiro pontinho alto composto por três correntes, dou a laçada e preencho um pontinho alto para cada ponto de base. Feito isso, vejam que aqui nós temos a correntinha do pontinho leque da carreira anterior. Então, dentro desse espaço, eu repito o ponto leque. Dois pontos altos, uma corrente e mais dois pontos altos, um e dois. Feito o pontinho leque dentro desse espaço, agora, vamos fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, ao chegar dentro desse espaço, em que nós temos uma correntinha do ponto leque da carreira anterior, repito o ponto leque. Então, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Feito o pontinho leque, novamente dou a laçada e preencho um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, nós vamos trabalhar dessa forma até concluir toda a carreira. Para finalizar a terceira carreira, eu insiro pegando na terceira corrente e faço ponto baixíssimo. Bom, as próximas carreiras serão idênticas a essa que eu estou tecendo. Nós vamos fazer sempre um pontinho para cada ponto de base. E ao chegar dentro desse espaço, em que nós temos a correntinha do ponto leque, nós vamos repetir dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. E o número de carreiras que você vai tecer, vai depender muito do tamanho desejado da peça. Pra começar a quarta carreira, vou iniciar da mesma forma como eu fiz na terceira e na segunda carreira. Faço três correntinhas pra começar o primeiro ponto e teço um pontinho para cada ponto de base. Feito um pontinho para cada ponto de base, dou a laçada dentro desse espaço do ponto leque e repito o ponto leque. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Dou a laçada e volto tecendo um ponto para cada ponto de base. Bom, vou tecer dessa forma até completar toda a carreira e o número de carreiras que eu vou fazer para o bojo vai depender do tamanho desejado. Bom, e aqui nós temos o bojo quase finalizado, falta apenas o acabamento e a alça. E vejam que eu fiz o total de sete carreiras, porque estou tecendo o tamanho M. Mas, para tamanho P, sugiro cinco carreiras e para tamanho G, sugiro nove carreiras. Uma outra dica é que, ao tecer, você vai observar que este bojo, ele faz o formato de uma concha. Então, não estique o bojo, deixa que ele mantenha esse formato, para que ele possa se adequar depois ao vestir o busto. Vamos para o acabamento. Finalizadas as carreiras conforme o tamanho desejado, agora eu vou contornar toda a peça com ponto baixo. Faço duas correntinhas para começar o primeiro ponto, insiro no ponto ao lado e faço um ponto baixo. Vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao chegar aqui, dentro desse espaço em que nós temos uma correntinha do ponto leque, eu teço apenas um ponto baixo. E volto fazendo um pontinho baixo para cada ponto de base. Nós vamos contornar toda a extensão do bojo dessa forma. Para finalizar o acabamento com ponto baixo, insiro pegando na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Finalizado o contorno com ponto baixo, agora vamos fazer a faixa para amarrar no pescoço. Mas, antes disso, é necessário que você passe esse fiozinho aqui do arremate para a parte de baixo do bojo. Bom, para iniciar a faixa do pescoço, eu reservo aqui três pontinhos baixos. Então, eu tenho o pontinho leque, eu vou trabalhar pegando neste último pontinho, que é o segundo ponto, na corrente e no primeiro pontinho. Então, eu vou inserir a agulha no ponto baixo, vou puxar o fio e vou fazer dois nozinhos. Um e dois. Feito dois nozinhos, vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui duas correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. No ponto ao lado, eu vou fazer dois pontos baixos dentro do mesmo ponto. Um e dois. E no ponto seguinte, faço apenas um. Nós vamos ter o total de quatro pontos. Viro o trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho baixo e repito. Um, dois, três e quatro. Viro o trabalho e repito. Um, dois, três e quatro. Então, você vai tecer o número de carreiras, sendo quatro pontos baixos para cada carreira, até atingir a medida desejada. E aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, teça 35 cm de comprimento de faixa ou aproximadamente 70 carreiras. Para tamanho M, teça 40 cm de faixa ou aproximadamente 80 carreiras. E para tamanho G, teça 45 cm de faixa ou aproximadamente 90 carreiras. E como estou tecendo uma peça tamanho M, vou fazer, então, 40 cm de comprimento ou 80 carreiras para a faixa. Finalizada a faixa para amarrar no pescoço, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Bom, nós vamos ter que produzir mais um bojo como esse, para que nós possamos depois dar sequência à emenda dos dois bojos na faixa inferior para amarrar nas costas. Finalizados os dois bojos, vamos tecer a faixa de forma avulsa para depois fazer a emenda nessa parte inferior. Agora, vamos dar início à faixa em que serão aplicados os bojos para que possamos depois amarrar nas costas. E aqui vão algumas medidas como sugestão. Para tamanho P, teça 120 cm de comprimento ou 240 carreiras. Para tamanho M, teça 130 cm de comprimento ou 260 carreiras. E para tamanho G, teça 140 cm de comprimento ou 280 carreiras. Como esta peça está sendo tecida no tamanho M, eu vou fazer, então, 130 cm ou 260 carreiras. Bom, o número de carreiras pode variar muito de acordo com a tensão do seu ponto. Para iniciar, faço um nozinho do crochê que não conta como corrente. E a partir dele, eu vou tecer quatro correntinhas. Feito as quatro correntinhas, faço mais uma que equivale ao ponto baixo. Insiro na terceira corrente e faço o segundo ponto. Na próxima corrente, faço o terceiro ponto. E na última correntinha, faço o quarto e último ponto. Então, aqui nós temos a primeira carreira. Viro o trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho, faço o primeiro ponto. No próximo pontinho baixo, insiro, faço o segundo ponto. No ponto seguinte, o terceiro ponto. E no último pontinho, faço o quarto ponto. Viro o trabalho, insiro no pontinho. E faço um, dois, três e quatro. Bom, então, vejam que nós vamos tecer o número de carreiras até atingir a medida desejada, sendo quatro pontos baixos para cada carreira. Caso você queira uma faixa mais larga, é só tecer mais correntinhas. E mais estreita, menos correntes. Então, agora, eu vou dar sequência até atingir 260 carreiras ou 130 centímetros de comprimento. Finalizadas as 260 carreiras ou 130 centímetros de faixa, agora, eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Faixa concluída, agora, eu dobro ela ao meio e com o marcador eu posiciono no centro da faixa. Bom, por que que eu uso o marcador de pontos para centralizar o meio da faixa? Para que eu possa alfinetar um bojo de um lado, desta forma, e depois alfinetar o segundo bojo do outro lado. Então, agora, eu vou virar um bojo para o lado avesso, que eu vou alfinetar, e depois eu faço a mesma coisa com o bojo do outro lado. Virei o bojo do lado avesso, a partir do marcador, eu vou alfinetar toda a extensão inferior do bojo na faixa. Bojo alfinetado, agora, chegou o momento de fazer a costura. Vejam só que eu passo o fiozinho em canto na agulha de tapeçaria e faço um nozinho na ponta. Não há necessidade de ser fio duplo. Feito isso, a costura é super simples. Eu vou inserir a agulha, passando no pontinho da faixa e no pontinho do bojo. Puxo, e me certifico de que esse nozinho é suficiente pra travar a passagem do fio. Insiro a agulha novamente, puxo, e aqui eu vou fazer um nozinho bem firme, só pra garantir que não escape durante a costura. Então, eu passo uma vez e passo mais uma vez dentro do elo. Prontinho. A costura fica a seu critério. Eu vou fazer da seguinte forma. Passo a agulha para o lado do bojo, sempre pegando no pontinho da faixa e do bojo, e volto com a agulha para o outro lado. Novamente, passo a agulha pegando no pontinho da faixa e do bojo. Aqui já posso remover o alfinete. E volto para o outro lado. Bom, você vai costurar dessa forma até completar toda a extensão alfinetada da faixa e do bojo. Finalizada a costura, agora, para encerrar, eu vou inserir a agulha, pegando no próximo pontinho e último. Vou puxar e dentro deste elo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Passo a agulha uma e duas vezes. Puxo o fio. Pronto. E agora, eu posso esconder esse fiozinho aqui da costura por entre os pontos. De que forma? Eu insiro a agulha pelo lado avesso da peça e vou passando por entre os pontos. Dessa forma. Até esconder boa parte do fiozinho. Escondido o fiozinho, agora, eu venho com a tesoura, corto e pronto. Vamos para a aplicação do segundo bojo. Vejam que aqui nós temos a marcação da metade, ou seja, do centro da faixa das costas. Venho com o segundo bojo, sempre para o lado avesso apontado pra você. Vamos posicioná-lo, alfinetar e fazer a mesma costura que fizemos para o primeiro. Aplicado o segundo bojo, utilizando da mesma técnica de costura em que eu apliquei o primeiro. Agora, como forma de finalização, pra que não fique um intervalo muito grande entre um bojo e o outro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a agulha pegando em um pontinho do bojo, bem nessa linha aqui, então, eu insiro pegando no primeiro ou no segundo, passo a agulha pelo pontinho que nós temos o marcador e passo a agulha pegando no primeiro ou no segundo pontinho do bojo. Puxo, puxo, e aí, nós vamos ter um estreitamento dessas duas partes. Agora, pra finalizar, é muito simples. Passo a agulha no pontinho no qual eu inseri aqui do segundo bojo. Dentro dessa alcinha, eu passo duas vezes para encerrar a costura. Pronto. Agora, é só esconder o fiozinho por entre os pontos com o auxílio da agulha de tapeçaria. Finalizada a passagem do fio por entre os pontinhos, agora eu venho com a tesoura, corto e vamos para o acabamento. Como sugestão de acabamento, sugiro que você passe o fiozinho de arremate por entre os pontos baixos, dessa forma. Aí, agora, pra que você possa firmar esse fiozinho por entre os pontos, dê um pinguinho bem pequeno com cola adesiva instantâneo. Espera secar um pouquinho, pressionando, isso é importante. E depois de seco, é só cortar o excesso de fio. Pronto. Você vai fazer esse mesmo processo em todos os fios de arremate do seu top. E aqui, temos a peça finalizada. E aí, o que achou? Deixe logo abaixo do vídeo o seu comentário. E assim que tecer o seu top, compartilhe em suas redes sociais e marque hashtag sempre em círculo. Um grande beijo e até a próxima!